O rei de fé é o chefe de uma das monarquias mais antigas que se conhece e que está na matriz de todas as monarquias e orubás existentes na Nigéria. O rei de fé é o chefe representante do seu povo e é também uma espécie de papa, uma espécie de rei e papa, papa da religião dos orixões. De boa parte do povo brasileiro, que se não descende de orubás, realmente muitos povos descendem e muitos brasileiros vão se emocionar ao saber que está aqui um líder espiritual das milhões de pessoas que formam a nação Yorubá e até mesmo a diáspora Yorubá no Brasil e no resto do mundo. E essa diáspora tem características muito curiosas, porque embora os orubás só tenham começado a vir para o Brasil, no fim do século XVIII e no início do século XIX, eles fizeram um papel aglutinador entre os descendentes e já ficam no sentido de dar a esses brasileiros o sentimento de que pertenciam a uma cultura rica, importante e para mim fascinante. e nós vamos receber uma unida de fé como representante do presente de uma parte de nossa história que ficou na África, que continua a se desenvolver na África, paralelamente a que se refazia no Brasil. Ele vai encontrar aqui co-cidadãos espirituais, pessoas que houveram um bom carinho, um respeito, não de igual, mas semelhante ao que ele recebe em sua própria terra. Porque cada um de nós é parte também dessa história que ficou do outro lado do Atlântico, e que ele representa, como essa viagem representa uma retomada de contatos, que será seguramente, extremamente profetosa para o povo da Nigéria, para o povo de fé, para o povo do Brasil, para todos os dois. É com alegria que esperamos recebê-lo para prestar a loucação do Brasil. E o que ocorre no Brasil é que já chegou a hora, chegou a hora de contar às crianças, como são belas as heranças que nós recebemos de todas as partes do mundo, e como no Brasil elas dialogam entre si. E que temos que valorizar esse diálogo, temos que valorizar esse entendimento, cada vez mais. E as crianças têm que compreender que tem um passado tão rico, qualquer que seja a sua ascendência. é realmente difícil, que é bem. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri